O curso sobre a história do petróleo, esse curso é um curso feito para todas as pessoas que sentem curiosidade em entender um pouco mais sobre a descoberta do petróleo a nível mundial, não somente de Brasil. É um curso completo, não apenas para pessoas que trabalham já na área, mas para pessoas que pensam em um dia estar trabalhando, aquelas pessoas que estão ainda no curso técnico no seu primeiro ano, no seu segundo ano e já está se imaginando exercendo aquela profissão, aquela posição na plataforma e não ter ideia de como seja esse trabalho lá em cima. Então a gente vai abordar questões sobre a geopolítica, questões sobre a própria descoberta do petróleo no Brasil e no mundo, as principais famílias envolvidas na produção, perfuração e estocagem do petróleo. É um curso completo para todos os amantes da vida offshore, todas as pessoas que se deslumbram com esse serviço de trabalho em plataformas de perfuração de petróleo, é um prazer enorme estar participando de tudo isso e é com muito amor, com muita gratidão que eu disponibilizo essa fonte de conhecimento, esse trabalho suado de pesquisa, de noite sem dormir, de dias sem sair de casa, procurando oferecer o melhor produto para você estudante, para você que tem amor à educação, educação offshore. O Offshore Lifestyle Brasil é isso, o Offshore Lifestyle Brasil é você trazer uma vida mais saudável para o seu ambiente, para as pessoas que te arrodeiam, é sobre isso. Offshore Lifestyle Brasil é educação offshore para você. e aí e aí e aí e aí e aí